Música 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 Eita Música 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 Ah, chua, mais um olho próximo aí Eu vou só levar a garrafa Quanto mais um olho, mais longe O chua, e-mail O que é isso? O que é isso? Calma aqui ó Subi essa bicha agora aqui Cuidado hein Vamos ver aqui galera Vamos tentar subir isso aqui galera A subida vai ser nessa lateral aqui ó Coloca a mão na parede E vai travando os dedos nessas brechinhas aqui ó Tá bom? E sempre o peso pra direita Tá bom? Evita cruzar as pernas fazendo o X Sempre passa com o espaço de passar uma perna pela outra aqui ó Tá bom? Tá bom? Tchau 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 Acertão! Pode ir em pé Legal Não! Tem que pegar nele Caral! O senhor já passou A mochila pés, ah isso de legal Ae! 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 É Até eu vou fazer uma vez aqui Se ela tá desligada, pra você Estou desligando Obrigado.